Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui pra você, dessa vez continuando a nossa série aqui de Autonauts, e lembrando, gente, essa série tá com uma repercussão interessantíssima, e pra que eu possa continuar mais e mais trazendo vídeos desse jogo, é importante que você deixe o seu like e participe com a gente nos comentários, pra que eu tenha o feedback positivo para continuar trazendo os vídeos de Autonauts aqui no canal. Lembrando, por que eu falo isso? Porque é importante para que eu, se o jogo não tiver uma repercussão, não tiver uma aceitação bacana no canal, eu posso trazer outro jogo no lugar desse. Por esse motivo que eu peço que vocês deixem o like e participem nos comentários, pra que eu tenha ciência se vale a pena ou não continuar com a série e trazer outro jogo pro canal, beleza? Vamos lá, tentando evoluir então, evoluir, evoluir não, evoluir aqui no nosso caminho, e vamos lá, eu preciso construir mais um WorkBot pra poder ficar carregando os nossos WorkBots. Então o WorkBot vai carregar o WorkBot. E vamos ver o que aconteceu aqui com esse, o que que é o problema desse cara aqui? O problema é que eu não tô conseguindo ver ele. Vamos ver, vamos ver. Eita! Vamos ver o que que tá acontecendo. Eu não consigo clicar nele. Ah, agora foi. Tinha travado o jogo. Caramba, o jogo travou. O que é isso? O jogo foi lá pra outra tela branca. Aí, agora sim. Ah, eu queria ver o que que tá na mão dele. Trade. Tá, deve tá faltando um machado. Provavelmente é isso, né? Vamos conferir o que que ele faz, pra ter certeza. As coisas que ele faz é mover, pick-up. Ah, é plantar sementes. Entendi. Então, o problema maior é ele, então, né? Vamos ver aqui o WorkBot 01. Cloud Axe, Pine. É, tá faltando uma Cloud Axe aqui. Vamos fazer uma Cloud Axe, então, rapidinho. O que que eu preciso pra fazer uma Cloud Axe? Vamos lá. Eu acho que eu consigo fazer uma Cloud Axe aqui, ó. Na Basic World Bench. A gente consegue fazer uma Wilding Axe. Então, vamos ver. O que que precisa pra fazer a Wilding Axe? Um Plank e um Pole. Porque eu acho que a eficiência dela é melhor. Vamos lá. Eu consigo pegar duas coisas? Deixa eu ver se eu colocar isso. Ah, eu consigo colocar no inventário e pegar outra coisa. Assim fica melhor. Uhum. Boa. Então, vamos deixar aqui. Vamos ver se ele vai pegar essa Wilding Axe ou ele pega uma... Não, ele vai pegar outra, né? Então, vamos regular ele aqui. Ah, Cloud Axe. Vamos gravar. E você pega uma Wilding Axe. Aí, pegou. Então, vamos tirar a Move até a Wilding Axe. Pera aí. Vamos deixar ela aqui. Find a Move. Isso aí. Aqui, a gente vai colocar... Então, vamos tirar isso, tirar isso, tirar isso. Então, vamos colocar isso acima. Que é procurar uma Wilding Axe. Mover até Wilding Axe e fazer todo o trabalho. Vamos ver. Boa. Aqui já está funcionando. Beleza. E o outro aqui, a gente tem que atualizar ele para pegar as pás de Wilding Axe. Se eu vou fazer mais... Vamos fazer mais uma dessa. Vamos pegar vários poles. Será que eu consigo colocar vários poles? Não. Tem que ficar colocando um por um, né? Então, vamos colocar tudo aqui. Pegar as planks. Boa. Pega aqui. Pega mais um pole. Vai. Vai, cara. Ah, não pega, né? Aê. Pronto. Agora temos três Wilding Axe. Três machados de madeira. Engraçado que ele não pega todos os machados, né? Então, vamos deixar todos aqui. Eu não consigo tirar. Então, eu tenho que fazer aqui. Tá. Nossa, complicado isso aqui, viu? Então, peraí. Equipa. Joga no chão. Equipa. Joga no chão. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as nossas pás de madeira. O que eu vou aproveitar? Eu vou fazer uma pá de madeira. Vamos achar uma pá. Shovel. Isso. Shovel. O que ele vai precisar? Também uma plank e um pole. Vamos lá. Pole. Plank. Joga lá. Plank. Mais uma. Vamos colocar duas dessa vez. Uma. Duas. Ah, não pega, né? Peraí. Pega aqui. Agora pega aqui. E vamos deixá-la aqui, ó. Caramba, o pessoal já está sem energia. Eles não duram muito tempo, né? Vocês estão sacando. Cadê o cara que carrega? Vamos ver. É esse? Não. Esse é da semente. É esse aqui que eu recharge. Beleza. Só recarregar. Beleza. Ele já está recarregando. Daqui a pouco ele deve vir aqui. Beleza. Aqui acho que já está automatizado, pelo que eu entendi. Vamos ver se a gente consegue agora fazer as questões das pedras. Porque eu queria fazer um workbot um pouquinho melhor. Que seria esse aqui, ó. Basic workbot. A gente tem um cloud, que é o básico. Temos até o steam. Vamos ver quanto que precisa. Esse aqui precisa de um gear. Para fazer um gear. A gente não tem gear aqui. Não tem gear. Talvez tem que fazer aqui. Também não, ó. Bacon. Caramba. Ué, e como é que a gente estava fazendo esse cloud gear aqui? Ah, aqui, ó. Cloud gear. Então a gente vai ter que utilizar outra coisa para fazer uma gear um pouco melhor. Vamos dar uma carga aqui. Beleza. Ele vai continuar carregando. Ah, vamos só colocar um esquema. Que é o seguinte. A gente quer que ele faça isso aqui. Então ele repita. Isso aqui, forever. Não é forever. A gente quer que ele faça isso. Ah, vamos parar ele. Eu quero que ele faça isso. Até que o nosso storage. Esteja cheio. Então, este aqui, ó. Então, até que esse storage esteja cheio. Ele vai fazer isso aqui. Repetindo até... Porque senão não tem graça, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa do cara que corta a árvore. Eu tenho que fazer mais outros inventários ali. Tá, vamos fazer mais uns workboards. Só que eu quero fazer um... Esse aqui que precisa de engrenagem. Só que essa engrenagem é uma engrenagem um pouquinho diferente. Vamos tentar construir essa engrenagem aqui. Ah, workshop. Ah, cloud. Aqui, olha. Furnace. Food. Tá, não é... Não é nesse esquema. Research. Floor. Decoration. Worker assembly. Não é. Vamos ver. Aqui não posso fazer. Aqui também não. Posso fazer balde. Cloud gear. Muito estranho. Tem um recycler. Que é importante também. Claystation. Não. Para produzir argila, né? Bench. Basic workbench. Bench saw. Tá, tem um bench saw e tem um metal workbench. Talvez seja aqui, né? Tá, então eu tenho que construir você para cá. Não está dando porque tem um polo no meio. Então vamos lá. Deve ser esse metal aqui. Vamos ver. O que precisa para construir ele? Log e metal? Eita. Então a gente vai precisar construir um workbot para poder pegar metal. Então vamos lá. Cloud gear. Espera. Vamos colocar para fazer um workbot normal. Quatro aqui, né? Quatro planks. E vamos pegar quatro polos. Cara, ele só está fazendo... Vamos fazer agora isso aqui. Tira isso aqui. Precisamos de polo, né? Eu preciso fazer outro esquema de polo. Boa. Um, dois... Ah, tem que soltar esse polo que já estava aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aê. Esse aqui... Solta aqui. E eu tenho que fazer agora uma picareta. Acho que eu faço a picareta aqui no Basic Work Band. Pick Axe. E eu preciso de um plank e um polo. Vamos lá. Pegamos um polo aqui. Agora vamos pegar um plank. Ah, aqui. Boa. Já tinha um plank no meu inventário. Beleza? Pick Axe. Vamos deixá-la aqui, ó. E vamos ensinar a mesma coisa para esse Work Bot. Então vamos lá. Gravar. Então você vem. Pega. Move. Pega a Pick Axe. E... Não é drop. Aqui. Isso. Tira aqui. E usa o item. Vamos repetir a partir daqui. Até que as mãos fiquem vazias. E... E... E, rapaz. Eu vou ter que ensinar de novo. Tá. Vamos lá. De novo. Pegou a Pick Axe. Pronto. E joga o Repeat aqui dentro do Find New Rest. Não é um. E... Move. Play. E vamos deixar essa Pick Axe aqui. Beleza. Aqui já tinha um metal. Ó. Vamos soltar ele. Aqui, ó. Vamos soltar. Eu tinha esse metal. Ó. E... Hum. Peraí. Eu tenho que tratar o metal? É isso? Boa. Tá. O Stone não é. É um metal mesmo. Então eu tenho que precisar de uma fornalha. Então, beleza. Então a gente vai acessar a fornalha logo, logo. Você tem que entender por que você não quer... Não quer resolver aqui, rapaz. Ó. Ah, tá. Boulder. Eu não entendi por que você não quer usar, cara. Peraí. Para. Fecha aqui. Caramba. Aê. Trade. Pega isso aqui dele. Pronto. Peguei. Vamos gravar. Apaga tudo. Aí. Pega o Pick Axe. E usa o item. Beleza. É isso que eu queria. Ah. E vem aqui. Forever. Ah. Agora sim. Joga aqui. Joga aqui. E joga aqui. Vamos ver, ó. Pegou. Ah, tá. Entendi o erro. Tá aqui, ó. É até que as mãos fiquem vazias. Pronto. Eu vou ter que trocar agora. Vamos pegar isso aqui. Aê. Pronto. Agora funciona. Aê, meu caro. Boa. Então vamos lá. Eu preciso criar uma fornalha, né? Ou um Woodhunter. Talvez pode ser aqui também que eu faça uma Cloud Gear, hein? Que eu me lembro. É um dos dois. E eu preciso fazer uma fornalha, né? Storage Research Misc. Clay Fornace. Deve ser aqui. Uma fornalha de barro. Então vamos construir, é... Uma... Sim. Um Simple Flowing aqui. Vamos lá. Eu preciso construir um Simple Flowing aqui. Beleza. Vamos pegar essas Stones que estão ocupando o caminho. Vamos deixá-las aqui. Vamos pegar esses metais aqui também. Beleza. Ah, vamos fazer mais um Simple Flowing. Aqui não tem como, né? Nem aqui. Tá, eu vou fazer por aqui. Onde que estão as logs? A gente precisava de alguém para guardar essas logs. Ah, eu vou fazer por aqui. Ué, cara. Por que que você... Ah, acabou sua pá, né? Tá. Eu não coloquei para Thread Seed. Beleza. Precisou de alguém aqui que não está fazendo... Ah, Thread Soul Shovel. Ah, aqui. Achei o erro. Tá. Então vamos aqui. Você tem que pegar esse Wooden Shovel. Pronto. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Põe aqui em cima. Põe aqui em cima. Põe aqui em cima. E dá um Repeat. Ah, não. Não é isso. Eu quero um Forever. Aê, é Forever. Dá um Play. Agora sim. Agora vai funcionar. Por que que você não quer carregar ele? Ah, tá. Porque ele não estava parado. Você estava com a bateria baixa. Ok. Eu preciso de alguém para recolher essas madeiras, então. Ali já acabou. A bateria. Não tem problema. Já tem metal. Vamos lá, então. O que que está faltando? Acaba faltando aqui. Só ele achar algumas coisas. Vamos definir esse Storage aqui, então, de Log. Joga o Log ali. Beleza. Agora eu preciso de outro Walker Bot. Ele aqui. Tem um aqui. Nossa, tem muita coisa que eu tenho que pensar, né? Work Bot. Vamos pegar os Planks, os Pools. Ó, Plank. Eu preciso de Plank. Tá, uma aqui. Tá, aqui são quatro. Beleza. Vamos pegar as quatro Planks. Um, dois, três, quatro. Eu posso fazer um Work Bot também, para poder fazer o Work Bot. Ficaria legal. Beleza. Vamos pegar você. E vamos deixar ele para fazer as Logs ali. Beleza. Você pega. Tá, solta aqui. Pega. E solta aqui. Beleza. Ó. Tira aqui. Pick up Log. Find. Forever. Procura. Ele vai fazer isso. Até que as mãos fiquem cheias. E aqui ele vai fazer isso. Até que as mãos fiquem fazias. Só que aqui eu quero que ele repita isso. Até que o Storage fique cheio. Vamos dar o Play. E ele vai começar a guardar um pouco dos Logs. Não é isso? Não. Espera aí. Solta aqui. Enquanto o Storage. Este Storage. Espera aí, cara. É este Storage aqui. Aê. Vamos ver se ele vai agora. Está movendo. Aí. Aí ele vai e faz. Até que as mãos fiquem vazias. Joga a outra. E vai procurar agora. Boa. Temos o Storage agora de Log. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá. Então vou pegar essa Log. Eu deveria ter colocado mais perto. Para a gente fazer o nosso Simple Flowing. Para fazer a nossa Furnace. E aí vai ficar legal. Porque aí a gente vai poder produzir. Esse Metal, né? Que tem aqui o Metal Ore, né? Que é simplesmente. Só o Metal. Sem ser. Em Barra. E a gente vai refinar ele. Para virar Barra. E vai ficar legal. Vamos aqui procurar então. Misc. Clay Furnace. Eu acho que seria aqui, né? Mas eu nem precisava da tábua, cara. Puxa vida, hein? Que tragédia. Tá. Você precisa de quê? Vamos colocar você aqui. Você precisa só de Clay. Ah, o Barro tem aqui. Legal. Tá. Então vamos pegar essa. Acho que a gente consegue pegar. Um pouco de argila ali numa boa. Vamos testar. É bom que a gente pega argila. Eu nunca tinha visto aqui. Vamos ver. Pegando. Ah, tô pegando. Tô pegando. Tem as pedrinhas aqui de argila. Vamos ver quanto que era. Cinco. Então vai dar quatro. Agora cinco. Beleza. Então um, dois, três, quatro. Conseguiu pegar cinco na mão? Não, né? Tá. Vamos pegar ali. Vamos ver se isso vai resolver, né? Eu acho que sim. Vamos testar. Metal. Agora a gente precisa de madeira? Pô. Então vamos lá. Vamos pegar agora as logs. Vamos lá. Dois logs pra queimar. Caramba, os robôs ali não estão tendo carga. Muito estranho. A carga não tá durando muito tempo. Opa. Ah, ele deu carvão? Ué. Ah, ele só transforma em carvão. Poxa, eu achei que ia funcionar. Então deve ser esse Crude Kim. Eu vou storage. Caldeirão. Hum. Vamos ver esse aqui então, vai. Esse aqui gasta só stone. Precisa de dez de stone. É muito, hein? Vamos ver. Vamos dar corda nesse robô. Pronto. Ah, eu quero fazer isso aqui. Plank, pole e log. Vamos lá. Plank tem aqui. Plank são cinco. Pol, tem um aqui, tem outro ali e tem mais outro aqui. E já tinha um na minha mão, né? Isto. A pole já deu a cota. Vamos fazer o storage aqui de pole. Tá, vamos colocar aqui para fazer mais pole. Tem que definir mais outro bem de sal para fazer pole também. Cara, até que o jogo está legal. O problema é que os workbots estão precisando dar uma recarga, né? Estão precisando muito. Aqui já estava no pole certo, né? Tá, então precisa de plank. Já tem... Precisa de mais uma. Logo a plank. Uma log. Beleza. A gente precisa de um wooden axe. Que deve precisar de um pole. E uma plank. Pegou? Isso. Wooden axe é uma plank. E uma pole. Vamos ver se é isso. Aqui eu posso fazer a nossa gear. Legal. Era isso que eu precisava. Para fazer um bot. E para fazer a gear, a gente precisa de... Só uma plank. Beleza. Então, joga aqui. Não. Que. Solta aqui. Agora a gente tem uma gear. Legal. Tá, vamos fazer agora um work... Basic workbot. Precisamos de quatro planks. Não, plank tem bastante. Beleza. E agora a gente precisa de... Quatro poles. Tem cinco aqui. Que bom. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. É bom que eu vou colocar esse... Para carregar os outros. Que esse aqui eu acho que a bateria é infinita. Então, vamos lá. Eu quero que você... Não. Eu quero que você faça isso. Move. E carrega. Forever. Dá play. E continue. Vai, vamos ver. Pronto. Acho que agora as coisas vão funcionar. A área de cobertura dele deve ser maior também. Já está vindo aqui. E vai carregar aquele. Boa, ó. Pronto. E esse aqui? Esse aqui ele só não está fazendo o quê? Vamos ver. Aqui eu preciso ajustar para... Ó, as coisas vão começar a funcionar. Ele só não continua a trabalhar porque não tinha plank suficiente, ó. Beleza. Então eu tenho que fazer agora mais um outro de plank. Que eu posso fazer aqui do lado, ó. Então vamos fazer uma... Uma simple flooring aqui. E vamos ver. Já vai ter logo ali? Vai. Olha que legal, cara. As coisas já estão começando a andar de maneira diferente. Beleza. Agora eu vou fazer mais uma bench sal aqui. Poderia fazer uma bench sal, né? Qual que é a vantagem dela? Parece que ela é um pouco maior. Tá, eu posso fazer ela aqui. Ela precisa de metal. Ih, rapaz. Metal, sal, blade. É, esse aqui a gente vai precisar de metal, né? Para fazer metal. E metal ali precisa de pedra. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é stone. Aqui falta mais sete de stone. Vamos pegar as pedras. Eu precisava de mais coisa aqui, né? Vamos ver. Stone. Nossa, eu tenho a ore aqui. Beleza. Agora vai pegar o restante. Vamos ver. Ih, rapaz. Não tem. Tá, você tem aqui uma stone, ó. Duas agora. Ih, rapaz. Só tem metal aqui, cara. Talvez você. Aqui, essas duas. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Cloud Brinks Roll. Caramba, não é isso. Mas então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Acho que já teve um progresso interessante. Eu tenho que começar a automatizar os outros robôs. Tenho que fazer robôs para fazer ferramentas para os outros. E para plantar também. Porque, olha só. Cadê a semente? Cadê a semente? A semente sumiu, cara. A semente sumiu. Acho que um ficou sem pá. E aí ele não conseguiu plantar. Pelo que eu entendi, tá sendo isso aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço para você. Até o próximo episódio. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.